Fala galera do canal, bom dia, bom dia, estamos indo levar a minha noiva no trampo dela né E vocês vem com a nós aí, está piscando, está gravando De Kawasaki Ninja 250R 2011 GoPro Hero 3 White Edition Estamos gravando em 60 quadros por segundo Muito obrigado a todos os seguidores do canal, aos não seguidores também A você que acompanha os nossos vídeos aí, você que comenta Muito obrigado, Deus do coração Obrigado 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 emphas Se inscreva no canal. 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 Aqui estamos na parte central. Esse bairro aqui é o Cruzeiro do Sul. Diz que eu entrei ali perto da Copasa. Estão bacando varal solidário. Aqui estamos no bairro Jardim São Paulo. Esse bairro Jardim São Paulo, essa aqui que a gente vai pegar. A direita é a avenida perimetral. A avenida perimetral, a gente vai pegar um pedacinho dela. A direita é a avenida perimetral. Ela não pode comprar na esquerda. A avenida é a avenida. E vaiismus se inscreva no canal. E interesse. E tem飾ro Jardimス. E tem飾ro j Paradímias. E tem飾ro Jardim. E tem飾ro Jardim. Vamos lá. 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 Vamos lá.